Bom lá, easter eggs, segredos e curiosidades do Resident Evil 4 do HeroPlay, que é o editor atual desse canal secundário aqui, vamos ver. Vem cá, por acaso você já jogou o Resident Evil 4? Ah sim, esse vídeo eu cheguei a ver. Bora dar uma olhadinha. Se não me engano, essas imagens da minha primeira série do canal, né, que ele pediu a atualização pra usar, não é isso, Hero? É isso mesmo, né? É isso mesmo? Não sei, o cara é mó, tem bom jogando, jogando a gameplay. E foi no celular que ele fez isso aí, hein, mano? No celular não sei fazer essas coisas não, cara, que isso? Porque a primeira série foi com a Especial 1. Mas foi minha gameplay, mano? Que o jogo é incrível todos nós sabemos, mas você sabia que existe easter eggs, segredos e curiosidades dentro de Resident Evil 4? E é exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Easter eggs e curiosidades de Resident Evil 4. Dentro do jogo existe uma referência ao filme Resident Evil. Na verdade é uma referência a uma cena específica. Uma cena onde 5 agentes entram dentro de uma sala cheio de lasers. Eles tem que dar um jeito de desviar dos lasers, senão eles acabam morrendo. O que acaba não dando muito certo. Nossa, que bug é esse, velho? Meu PC ou o vídeo? O vídeo de desviar dos lasers, senão eles acabam morrendo. O que acaba não dando muito certo. Ih, rapaz. Veja a cena do filme e depois veja ela sendo reproduzida dentro do jogo. Mas esse filme é de que ano, velho? É antes do Re 4? Bom, realmente, tem um corredor. Que burra. Cortou no meio. Vai até escorregar. Pescoço. Olha a censura. Muito family friendly. Vai enganar o YouTube. Se lascou. Algo de pulou junto. É, aí já era, né? Puta merda. Eu já vi essa cena. Muito bacana, né? Mas... Não sei se é uma referência. Agora veja essa mesma cena sendo reproduzida dentro do Resident Evil 4. Porque é um pouco diferente. Mas a questão do laser ser... 2001 por aí. É, pode ser que seja uma referência. Mas não teve nada, tipo, direto. A não ser que é um corredor com lasers. Muito bacana, né? Saindo da sala dos lasers, já temos outro easter egg. Um easter egg muito bacana é o jogo Castlevania. Quando você sai da sala, tem uma cadeira pra você se sentar. Muita gente não sabe, mas sim, dá pra sentar nessa cadeira. Sentando na cadeira, o Leon simplesmente vai reproduzir a mesma cena do jogo Castlevania. Fazendo assim um easter egg. Isso é verdade, isso aí, isso aí, eu acho que é a referência mesmo. Olha lá, a mesma pose. Egg. A escadinha e tudo, né? Escadinha lá, igual. Cena do jogo Castlevania. Fazendo assim um easter egg. Esse aí, eu não sabia. Agora vamos para uma cena secreta. Se antes de você lutar contra o lago, você ir na pontezinha e atirar nos peixes, você vai ver uma cena muito peculiar. Esse daqui é difícil de saber, hein? Eu juro por Deus, na primeira vez que eu vi essa cena, eu quase morri do coração. Mano, se assim como eu, você descobrir essa solução, comenta aqui embaixo. E você ver isso, eu nem lembro, mas com certeza eu devo ir no cacete. A próxima cena secreta fica na parte da cabana, pessoal. Se você atirar no Louis, ele vai atirar em você também. Você fala que é engraçado, hein? Deve ser o de PS4. Adios, Leon. Curiosidades. Muita gente não sabia da existência dessa cena, pessoal. Porque quem que pensaria em atirar no Louis, sendo que desde o início do jogo ele é o nosso amigo. Mas alguém resolveu testar e acabou descobrindo essa cena secreta dentro do Resident Evil. Adios, Leon. É, realmente eu fiquei bons tempos sem saber dessa cena. Realmente, realmente. O próximo easter egg é uma referência a um outro jogo da Capcom. No mercador, tem uma magna que se chama Killer7. Muita gente nunca ouviu falar nesse nome, mas... Isso, eu tô ligado. É uma referência a um outro jogo da Capcom, chamado Killer7. Referência clara. Eu, particularmente, nunca joguei esse jogo, mas eu já vi ele pra comprar em bancadas lá por 2012, 2010. Então, ele é um jogo que eu já vi, mas nunca joguei. Mas, mesmo assim, é um easter egg muito bacana. Na verdade, é uma referência barra easter egg. Tem um easter egg muito secreto nos créditos finais do jogo, que é uma mensagem da Capcom para jogadores que compram jogos piratas ou jogam jogos piratas. A mensagem diz o seguinte. Os personagens e eventos descritos nesse jogo são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas é mera coincidência. Esse jogo é protegido pelas leis do Departamento de Polícia de Rankon. A duplicação, distribuição ou exibição não autorizada pode resultar em responsabilidade civil e um processo criminal por um membro Starz. Ou seja, cuidado ao jogar Resident Evil. Todos nós estamos lascados porque todo mundo jogou R4 Pirata. R4 Pirata, senão a Starz vai atrás de você. Belo easter egg, pessoal. Agora vamos para o melhor easter egg de Resident Evil 4. Esse easter egg foi encontrado há pouco tempo, ali em 2017. E esse easter egg eu tenho certeza que é alguma brincadeira dos desenhos. Cara, quem é esse cara, velho? Na moral. Por que a Capcom não revela quem é essa pessoa, mano? Porque indo para fora do mapa, você encontra um PNG de um homem. Um homem de casaco verde é bem estranho. Isso é um mistério, velho. Eu tenho certeza absoluta que isso é alguma brincadeira dos desenvolvedores do jogo. Mas sendo assim, é um easter egg muito bacana deixado para nós jogadores. Isso descobrimos agora em 2017. Cara, um calçadinho. Agora estamos em 2021. Um casaco, ele devia estar num lugar bem gelado, né? Esse é um mistério muito foda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E Art of Silence. Ele fica muito longo. Então, como ele fica muito longo, eu vou deixar ele em duas partes, fechou? Essa que é a primeira e eu vou postar a segunda parte, talvez semana que vem. Ah, pessoal, e lembrando... É isso aí, Hiro. E lembrando, todas as replays contidas desse vídeo foram pegadas do canal... Aqui no final, do nosso final. E do caráter de videogames, tá? Do André e do Daniel. É isso daí, então, mano. Ó, verifique o canal do Hiroplay. Tá na descrição aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. Gostei do vídeo, muito bom.